Música Foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, dia 1º, a 19ª loja da rede de supermercados Coque. Um novo estabelecimento fica localizado na Avenida Jacarandá, o loteamento Mata Atlântica. A inauguração contou com a presença dos sócios e familiares, assim como autoridades políticas da região, empresários, representantes comerciais e da imprensa. Os empresários, donos da rede Coque, deram discurso na solenidade de abertura, deixando claro a importância e a satisfação em empreender no município de Tijucas. Música Para nós é um sentimento de muita alegria, de muito orgulho, porque inaugurar mais uma loja aqui em Tijucas, mesmo não sendo uma das maiores do grupo, mas traz uma sensação muito interessante porque foi, na verdade, aqui nessa cidade onde tudo começou. Foi aqui que nós fomos acolhidos no passado e tivemos todo o carinho dessa população. Eu já sou freguesa da rede Coque lá no centro, né? Para nós ficou ótimo, porque moramos nessa rua, então foi muito bom. Espero que eles sejam muito felizes, que eles já estão no ramo há muitos anos e que dê certo e que Deus os proteja o bastante, que tenham sempre muitos freguesos. O impacto na economia é porque, além das três lojas, das duas lojas que eles têm mais o CD, uma nova loja vai gerar mais emprego, vai gerar mais alternativa para os compradores e vai aumentar o investimento que esse grupo está fazendo de Tijucas. Música O segredo é bastante trabalho, bastante dedicação e eu acredito muito em três pilares que fazem com que uma empresa tenha sucesso. você precisa ter uma ótima equipe, precisa ter uma equipe competente, uma equipe unida, uma equipe motivada, você precisa ter ótimos fornecedores para você ter preço competitivo, você ter um mix adequado e também você precisa fazer um trabalho muito bom para conquistar o coração dos clientes. muito unidos, família, pai, a mãe, tudo assim, sabe? Amo eles de coração. Amo eles de coração.